Boa noite, galera do Youtube Falar bem, inscreva aí no canal do Arro do Show E você que se interessa em cantar Na Show da Pizzas Musica de Karaokê, você canta aqui Na Karaokê, na Show da Pizzas Espera aí Karaokê Quer cantar música de Karaokê Desenvolvendo o palco Vem a cantar Na Karaokê Sou da Pizzas Sou da Pizzas Sou da Pizzas É aqui de Karaokê na Rua do Show Você canta, sai de veste Vem pra cá Boa noite, boa sexta-feira 19... 2019 Falar bem Show da Pizzas É aqui você canta De Karaokê Show da Show da Pizzas Youtube Facebook Quer cantar Traque seu Violão Traque seu Instrumento Tem que cantar na rua Ah não, tem um som, tem umaắngela Tem que tocar se cantar Traque seu母 Traque seu Violão Leve seu Teclado Vem cantarmış Every nào show da p initiologa É esse pastor É o Rua do Show Aqui é o coleção Hervé do Cris Com